Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR, o espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Você sabe de onde vem os produtos que você consome? Uma iniciativa de produção e consumo responsável surgiu em Piracicaba, interior de São Paulo, em 2007. É a Rede Guandu. Através dos depoimentos de consumidores, produtores e do grupo de articulação, o documentário que vamos assistir apresenta a rede e seu funcionamento, onde conceitos ligados à economia solidária, agricultura de base ecológica, são vistos na prática da rotina. O filme Rede Guandu, produção e consumo responsável, dirigido por Camila Amaral Tavares, é uma realização do Instituto Terra Mater. Vamos assistir. Você sabe de onde vem o seu alimento? Não, na realidade não. Normalmente não. Ah, eu não sei. Na maioria das vezes não. Não, bem, eu não sei. É, realmente o alimento que eu compro vem da roça. Todos eles? Todos eles vêm do fruto, da roça. Terra mãe, de toda plantação, fecundar a consciência no chão. A Rede Guandu é uma iniciativa de compra da economia da agricultura familiar, que busca trabalhar com princípios da economia solidária. Então, é um grupo de consumidores, um grupo de produtores e tem um grupo gestor que se organiza para mediar esse processo de compra. E a ideia é que os produtos, os consumidores acessem um produto da agricultura familiar, da região, de preferência produtos que foram produzidos com uma preocupação ecológica, ou seja, de uma agricultura de bases ecológicas e ao mesmo tempo promovendo uma ligação direta entre eles. Fazendo com que o preço seja mais baixo e ao mesmo tempo o mundo dos consumidores se aproxime do mundo dos produtores. Os alimentos não surgem na prateleira. Eles vêm de algum lugar e justamente uma pessoa produz aquilo. Alguém está por trás, muitas pessoas estão por trás daquilo que a gente consome, daquilo que a gente tem na nossa casa. Nós começamos esse trabalho pensando em fortalecer o produtor, comprando e valorizando o produto no local. Então, hoje tem uma articulação pela Terra Mater de vir até o local retirar o produto, através das parcerias que a gente tem de produtores, e levar até um ponto para escoar essa produção para os consumidores finais. É importante que eles passam a ter os seus produtos com menor, com menos interferência na comercialização, já que ele vem direto da associação ou da cooperativa para o consumo. Além disso, outra vantagem que eu vejo é dele colocar esse produto num circuito de consumo bastante interessante. No caso da Guandu, é uma concentração de clientes, de consumidores. Então, para a gente é muito bom, porque além de ter essa concentração, um local específico, que a gente deixa os nossos produtos lá, a gente tem esse ambiente de troca, que é muito importante, que a gente consegue ideias, sugestões do pessoal. Você consegue fazer com que o consumidor conheça quem produz o alimento, ele conheça como que é produzido o alimento, e ele conheça exatamente como que se dá a produção. Então, por um lado, existe um caráter pedagógico em se fazer uma compra direta num sistema de rede de consumo solidária, como a gente trabalha. E para o consumidor, eu vejo que ele consome um produto, primeiro, mais limpo, um produto mais fresco, e um produto que tem uma certa garantia de qualidade, que normalmente, quando ele vai comprar em qualquer outro supermercado, eu não sei de onde vem. mesmo que esteja escrito de quem é que produz, eu não sei quem é esse cara que produz. Você consegue obter um produto com uma qualidade para a saúde, no caso, um produto que não tem utilização de defensivos químicos, agrícolas, e que de uma maneira vai impactar menos a gente. Então, tem esse benefício que eu acho que é o principal do produto. As pessoas, elas tendem a achar que a rede Guandu trabalha com produtos orgânicos, e não é isso. O objetivo da rede é apoiar a agricultura familiar na região de Piracicaba. O agricultor familiar é aquele que vive da propriedade, tem no máximo quatro módulos fiscais, administra a propriedade e tem uma renda que seja a maior parte dela provinda da sua atividade na propriedade. Ela representa 58% da produção de leite, 59% da produção de suínos, 70% da produção de mandioca. Então, os produtos alimentares, os produtos básicos de alimentação, eles provêm dessa agricultura familiar. O agricultor familiar é quem fornece a base da alimentação, mas, por outro lado, você vai conhecendo as propriedades, elas não vivem nas melhores condições. E a ideia é que, com o tempo, esse produtor acabe tendo um sistema de produção orgânico, sem necessariamente ter uma certificação. Mais do que isso, a gente busca estabelecer uma relação de confiança, e, na medida do possível, ir ao campo, conhecer o produtor, conhecer as pessoas que produzem e o sistema de produção, e a própria Gondú validar que aquele produtor tem um sistema de produção que não usa agrotóxico. O consumo responsável é um ato político que os consumidores têm ao escolher as coisas que vão entrar dentro da sua casa. A partir do momento que você começa a se organizar para consumir, você está tendo um novo trabalho, além do trabalho que você já faz. E isso tem custos. Custos operacionais, de gestão, administrativos, e é dor de cabeça. A partir do momento que você tenta profissionalizar, de alguma maneira, esse trabalho, ou seja, começa a tentar tirar, virar um empreendimento em que pessoas sejam liberadas para receber, ter retiradas e viverem disso, você começa a ter que organizar e garantir que os consumidores todos mantenham uma certa fidelidade nas compras. Porque é uma vez por semana, você precisa saber o que você vai cozinhar na semana que vem, na semana seguinte, você tem que vir aqui num horário específico. Então, assim, para quem está acostumado, para o consumidor que está acostumado a ter um monte de varejão, um monte de macro supermercados, aberto 24 horas por dia para comprar o que a gente quiser, né? Então, não é fácil você parar com isso, ou pelo menos reduzir isso, para poder fazer uma compra mais planejada. Toda quarta-feira, um novo ciclo de compras se inicia. Os consumidores entram no site e têm acesso a uma lista com os produtos disponíveis. Aí, é só escolher e finalizar o pedido. No domingo, são fechadas as compras e os produtores ficam sabendo pelo sistema tudo aquilo que foi encomendado. Na terça-feira, os pedidos são levados para a sede do Instituto Terra Mater. O grupo de articulação prepara as cestas e recebe os consumidores e produtores com eventos culturais, educativos e gastronômicos, que incentivam a reflexão sobre o consumo. Depois do encontro, um novo ciclo de compras se inicia. A mudança de hábito é de hábito de consumo também. É porque o cara quer comer tomate o ano inteiro. Não tem tomate o ano inteiro. Então, essa é uma mudança que é muito mais estrutural do que... Então, o cara tem que mudar a estrutura de pensar dele, que é uma coisa difícil de acontecer. Mas acontece. Mas ela vai acontecer no tempo. Que é você despertar um olhar curioso sobre o que te cerca, né? Sobre a fonte de onde vem as coisas. Eu acho que começa a desnaturalizar o que parece natural. Então, parece que o leite está naquela caixinha da marmalade, ponto final. E, de repente, você começa a perceber processos por trás e que chegam até ali. Então, você começa a perceber que, ao você tocar num produto e fazer a compra, você está investindo num produto. E você está investindo, na verdade, num processo, numa forma de relação de trabalho, de relação com a natureza e até mesmo de relação de você com a sua felicidade. Então, a gente imagina que o consumidor responsável é aquele que, além de estar preocupado com os produtos que ele está utilizando, que ele está usando para comer, para viver, ele também está preocupado com o processo que tem por trás desses produtos. Não basta ele comprar produtos que tenham selos, que garantam a qualidade, mas ele também se envolve com a produção desse produto. Então, se você não tiver instrumentos que fortaleçam essas organizações, essa forma de atuar com o campo, você não... aos poucos, ou acelera o processo de desaparecimento dessas organizações. Isso tem dado um resultado bom para os produtores, e as trocas de experiência, né, através de adubação verde e outras coisas que a gente tem desenvolvido junto aí. Tem ajudado muito essa aproximação do homem do campo com o homem da cidade. A gente está vendo uma oportunidade de aumentar isso também. A gente acreditamos num delivery futuro aí, de envolver muito mais gente, até mesmo constituir uma cooperativa de consumo. Nossa, eu vi a faça hoje, está super bonita, né? Aí ela falou que chegou agora. Ele colheu o olho. Ah, que beijão. Depois do almoço, não fez sol quente. É, então fica... Ventou, nossa, menina, deu pra gente. Isso é bom, é bom, né? Ah, que bom. Eu venho bem fresco. É que correu, mas conseguiu fazer. Terra-mãe, de toda plantação, fecundai a consciência no chão. Terra-mãe, de toda plantação, fecundai a consciência no chão. Para saber sobre as políticas públicas de incentivo ao consumo consciente, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente em www.mma.gov.br. O documentação fica por aqui. Tchau e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri